Até as 7 horas da noite as apostas da Mega Sena podem ser feitas. Isso porque ocorre hoje o quinto maior prêmio da história do sorteio, mais de 160 milhões de reais. Everton Ramos foi acompanhar a movimentação em uma das maiores lotéricas aqui de Campinas, uma das mais tradicionais. Muita aposta por aí, você já jogou? Boa tarde, Everton. Claro, né, Bárbara? Já fiz a fezinha. Muita movimentação por aqui. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. A gente deu uma passada em outras agências lotéricas aqui na cidade e a movimentação está alta em todos os lugares. Todo mundo querendo ser o novo milionário do pedaço, né? Como você disse, hoje devem ser sorteados 165 milhões de reais no concurso 2463, que já acumulou 11 vezes só neste ano de 2022. Esse é, como você disse, o quinto maior prêmio regular da história da Mega Sena. Quem acertar as seis dezenas sorteadas vai levar a bolada pra casa. Se mais de uma aposta acertar as dezenas sorteadas, eles vão dividir o prêmio de 165 milhões. Mas, se ninguém acertar as seis dezenas sorteadas, nós teremos um novo acúmulo prêmio, vai ser acumulado mais uma vez. Vale lembrar que as apostas podem ser feitas. Pode ser feita aquela aposta simples, com os seis dígitos apenas por R$ 4,50. As pessoas também podem apostar mais números, né? A aposta vai ficando um pouquinho mais cara. Os bolões tradicionais, a gente tem o nosso na Band também, podem ser feitos. E eles podem ser feitos todos hoje, até às 7 horas da noite. O prêmio vai acontecer o sorteio às 8 horas e ele vai ser transmitido através das plataformas da Caixa. Bárbara, agora tá todo mundo na correria pra ser o novo milionário do pedaço, hein? Boa sorte pra gente! Boa sorte pra gente! Vamos ficar de dedo cruzado esperando esse resultado. Obrigada, viu, Everton? Bom trabalho pra você!